E aí Jaquirem, eu estou aqui, vou mostrar para vocês hoje aqui o portal de Exu Bem-vindo ao Exu, a Exu, terra de Luz Gonzaga Abençoado pelo bom Jesus dos aflitos Do outro lado ali, tem a Asa Branca Tem a música da Asa Branca ali de Luz Gonzaga, quando eu li a terra ardendo Qual a fogueira de Sarrão Daqui a pouco eu vou lá mais perto ali mostrar o Zabumba O Xucalho ali, a Safona Desse lado aqui também Deve ser o Aço Preto ali É o Sol, o Luz Gonzaga Vou mostrar de perto ali Pórtico De Ação Sachu Presidenta Dilma Rousseff Prefeito Municipal Wilson Jean Moreira Saraiva Vice-prefeito Francisco Pinto Saraiva Secretário de Obras José Pinto Saraiva Jr Engenheiro responsável pela fiscalização Maurício Sampaio Carvalho Inauguração 89-2014 E aí ó Estátua Estatuazinha aí pra quem chega né Os pezinhos de equipar Mandacaru Sanfona Está clareada aqui ó Bem Os detalhes aí Bem bacana E parece que tem uma europazinha ali viu Tem uma abelha italiana aí Daqui a pouco eu vou mostrar lá do outro lado Antes disso eu vou mostrar logo Do outro lado do portal Pra quem vai saindo de Exu Do outro lado aqui ó Tem O bom Jesus dos aflitos aí As criancinhas aí aos pés Aí ó Senhor bom Jesus dos aflitos Protegei Protegei vosso povo Protegei nossa terra Exu Dá-lhe Dá-lhe Fé Religião E Se vive Dá-lhe paz Saúde Prosperidade Amparar-lhes As vossas necessidades Jesus Bom dos aflitos Protegei Protegei Nosso Vosso povo Protegei Nossa terra Exu E acima ó Volte sempre A terra do rei do baião Volte sempre A terra do rei do baião Aí do outro lado Tem ele novamente ali Passar agora pro outro lado Cesaro Novamente aí Só que esse lado aqui é só É só um relevo né Do outro lado lá Realmente é uma estátua né Dá pra ver que lá é uma estátua ó Esse lado aqui é só um relevo É mas Muito bacana E Agora estamos aqui perto Da zabumba Mas aqui Aqui é concreto ó Aqui ó Corretozinho da zabumba Chocalho E a sanfona E aí tá a música aí ó Quando eu olhei Quando eu iei Aterrar dentro Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai Por que tamanha judiação Eu perguntei A Deus do céu Ai Por que tamanha judiação Que brasileiro Que braseiro Que fornaia Nenhum pé de plantação Por farta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por farta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Você vê aí Uma valorização Linguística É Dialeta aqui da região né A forma que A maioria Fala né Por farta d'água Perdi meu gado Por farta d'água Por farta d'água É isso aí Isso é uma valorização Linguística Aqui do nosso povo Uma visão completa Aqui do portal Visão completa Hoje o dia Tá bem nublado É isso aí É isso aí pessoal Você que não visitou Exu Tem o Museu do Gonzagão Aí Pra você visitar Em toda Uma maior arsenal Aí possível Aí do Do Rei do Baião Você pode Encontrar aqui No Museu do Gonzagão Em Exu Isso aí Portal Tá muito bonito É isso aí Hoje estamos aqui De pedalada né Se você não é inscrito Aí do canal Inscreva aí Deixa o like E tamo junto Continuar o pedalzinho Aqui Vim de granito aí Tá Por dentro Acho que tá chegando aí Uns 35 km 35 km E agora Eu vou ali No Exu Para poder voltar Para casa Valeu Show Aguardo os vídeos aí As próximas Pega de Boi aí Serra das Abertas Vai ter amanhã Vai ter de Chico Brechó Correndo lá Vaca Veadinha Show Isso aí Show de bola